Eu vou fazer uma música agora de alguém que eu tenho uma paixão especial Ele apareceu E ontem a gente foi pro aniversário E eu conversando com Daniela Mercury Eu fiz uma expressão linda sobre ele Ele é um poetinha Eu tô falando de Saulo Fernandes E eu vou cantar a música dele Que é um grande sucesso Composição dele E a gente vai fazer aqui agora Já que tá ao vivo Eu dedico a todos aqueles que gostam da boa música e da poesia Beijo, Sal! Salvador, Bahia Terra, vitória, africano Baiano sou eu É você, somos nós Uma voz, um tambor Ô gente, um zero tá vendo Que a gente é no André Cabra da peste Sai daí pra mim pra dor Quem foi seu mestre Capoeira Se plante, clavinha, cheira Pé de ladeira Confio na fé Do senhor do bom fim Pra mim e pra você Pra mim Um chinelo de couro Uma pata Uma benção Mais cinquenta centavos Aumenta o som Aumenta o som Africa, eu vou São a dão Meu amor A raiz De tanto bem E de tanta fé De quanto pra você Pra mim Amor Árvica, eu vou São a dão Meu amor A raiz De tanto bem Música Carboeira Se planta na minceira Pega na ladeira Confio na fé Senhor do confim Pra mim, pra você, pra mim Um chinelo de cor Uma tarta, uma bênção Mais cinquenta centavos de som África e a dor Salvador, meu amor A raiz De tanto bem, de tanta fé De tanto palombo África e a dor Salvador, meu amor A raiz De tanto bem, de tanta fé De tanto palombo Bahia São percusão Baiano, só eu É você, somos nós Uma voz, um tambor Oh, oh, gente Cê não tá vendo que a gente é nordeste Cabra da peste Sai daíba Com o cador que foi seu mestre Carboeira Se planta na minceira Pega na ladeira Confio na fé No senhor do confim Pra mim, pra você, pra mim Um chinelo de coro Um chinelo de cor Galera de moribas Cinquenta centavos África e a dor Salvador, meu amor A raiz De tanto palombo Amiga 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 De tanto fim, de tanta fé Do quanto pão na fé, do quanto pão na fé De tanto fim, de tanta fé Do quanto pão na fé Amanda! Amém!